Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. Meus amigos, nós tivemos aí a última atualização do Brawl Stars e foi muito, 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 muito boa em vários os sentidos. Só que teve um sentido que não foi tão bom para mim. Por que, meus amigos? Porque eu tinha feito alguns vídeos e já tinha programado esses vídeos para chegar para vocês aqui. Só que depois da atualização, esses vídeos não tiveram o menor sentido por conta dos efeitos dos tiros dos personagens e outras coisas que foram modificadas nessa última atualização. Então, a gente vai entrar aqui em Brawlers. Vocês vão perceber que eu maximizei a Nita. Show de bola, não trouxe para vocês vídeos mostrando esse poder estrela da Nita ainda. Vou ter que refazer esse vídeo para vocês. Aí eu maximizei aqui o Frank. Não trouxe vídeo mostrando isso para vocês. Maximizei a Pan. Também não trouxe vídeos mostrando isso para vocês. Maximizei o Corvo e maximizei o Leon. Ou seja, eu vou trazer esses vídeos para vocês aqui. E isso é só para falar para vocês aqui das coisas que eu tenho nesta conta. Por que, meus amigos? Porque nós temos aqui na loja, meu brother, um pacote de nível 50. É isso mesmo. Esse pacote não existia e agora existe aqui. E, obviamente, eu vou comprar porque eu perdi o pacote de nível 15, perdi o pacote de nível 25 e perdi o pacote de nível 35. E agora nós temos o pacote de nível 50 e de nível 75 também. E eu vou comprar aqui esse pacote de nível 50 com vocês. Até porque a gente pode comprar depois aqui uma mega caixa. E depois a gente tem outra mega caixa aqui num valor bem bacana. Então, a gente vai abrir aqui 4 mega caixas. Eu vou ganhar 2 mil em ouro que eu vou comprar aqui o poder estrela salto explosivo. Eu vou comprar porque está aqui, mas eu acho que nem muda muita coisa assim no Dyna. É legal para você fazer umas trollagens e tal. Fugir de umas fights aí. Mas, enfim, eu não acho tão eficaz assim o poder estrela do Dyna. Mas a gente vai comprar aqui também. Inclusive, eu nem abri essa caixa que está aqui e a gente vai abrir aqui. Beleza? Mas primeiro, obviamente, se você chegou até o canal através deste vídeo e ainda não é inscrito, meu brother. Não garoteia não, cara. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias. E mais, se você puder e quiser deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração. É nóis. Tamo junto e vamos aqui fazer a abertura iniciando por essa caixa grátis. Imagina pegando o poder estrela... Mano, parece que foi combinado, cara. Imagina pegando o poder estrela do Dyna, que é o único que falta para mim. E está aqui o poder estrela, cara. Não acredito, gente. Vocês vão falar para mim o seguinte. Vai falar, Alvinho, você gravou isso antes. Você gravou isso antes aí e colocou agora. Mano, eu apertei aqui. A gente vai ver aqui. Vou sair, vou voltar, vou sair, vou voltar, vou sair, vou voltar e vou sair. Olha só. Será que eu gravei antes? O que eu posso fazer mais aqui, cara? Será, sei lá, eu convidar o Clashon aqui? Não, não vou convidar o Clashon, não. Deixa o Clashon aí e de boa, cara. Show de bola, cara. Ganhamos o poder estrela do Dyna, mano. Ganhamos o poder estrela do Dyna. Aquilo que a gente ia comprar aqui, mano. Estamos maximizando essa conta, cara. Sensacional, velho. Sensacional. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito bacana. Só que agora a gente não tem mais nenhum Brawler com poder estrela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que... Nossa, cara. A gente vai perder aqui nessa abertura de duas caixas aqui. Hum... Triste, cara. Triste. A gente não tem ouro. Porque é o seguinte, a gente vai abrir duas caixas aqui. Poderia ser uma grande oportunidade de ganhar poder estrela, mas a gente não vai ganhar. Beleza, vamos lá. Vamos comprar essa caixa aqui. Vamos lá. Pagamento concluído. E vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Caixinha bonitinha, sem gemas. Interessante. 2 mil de ouro, muito bom. E a gente vai abrir uma caixa aqui. Vamos ver o que a gente pega nessa caixa. 470 de ouro e um ticket. Mais 16... Nossa, meu amigo. Eu vou até printar isso aqui, porque isso aqui é um negócio, meu doido, que dificilmente acontece, velho. É 16 gemas a gente ganhou aqui, cara. 16 gemas a gente ganhou nessa brincadeira aqui, cara. Vamos lá. Show de bola, cara. Show de bola. A outra caixa que vai vir aqui. Vamos ver o que a gente vai ganhar. 457 de ouro, mais os ingressos de evento e mais duplicador de fichas que eu não tenho aqui, cara. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. E olha só, cara. A gente tem um outro pacote aqui, mano. A gente tem um outro pacote aqui, meu brother. Sabe o que a gente vai fazer com esse outro pacote? A gente vai comprar também. É isso que a gente vai fazer. Pacote de nível 75 a gente vai comprar também. Vamos lá. Tá aqui, ó. Pagamento concluído. Pacote de nível 75. E eu sou um animal. Eu sou muito burro. Cara, eu podia ter... Ah, cara. Eu vi aqui, me empolguei. Enfim. 170 gemas. 3.500 de ouro. A gente poderia ter colocado algum brawler lá, mano. Ah, enfim, cara. 530 de ouro. Dois tickets. 13 gemas, mano. Muito bom. Vamos lá. Mais uma caixinha aqui do pacote. 414 de ouro. Mais aqui 200 de duplicador. Bacana. E é isso aí. E a gente tem... Nossa, cara. E aí ficou mais uma oferta especial aqui de mais uma caixa, velho. Que foi aquela que a gente tava lá, cara. A gente tá com 7.000 de ouro. Aí, meus amigos. A gente vai vir aqui nos brawlers, né? Depois eu mexo no Dyna aqui. Deixo o Dyna ali. Deixo o Dyna ali. Que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o El Primo aqui com o Poder Estrela, né? Deixar ele aqui no nível 9. Show de bola. A gente vai colocar aqui também o nosso querido Rico. Vamos lá, Rico. Vamos deixar ele aqui pra pegar um Poder Estrela do Rico. Show de bola. E agora, meus amigos. Eu vou vir aqui, ó, cara. Vamos ver aqui. A gente tá com 5.000 e pouco. 480 aqui. Quero maximizar essa parada aqui, cara. Show de bola. 1.250. E agora a gente já pode ter o Poder Estrela aqui no nosso Spike também, cara. Podia ter feito isso antes, né? Mas enfim. 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 A gente tá com quanto de ouro? A gente tá com quanto de ouro? 2.611 de ouro. Deixa eu ver aqui qual brawler que a gente vai mexer. Tem um brawler que tá no nível 7. Esse tá no nível 7. Esse tá no nível 6. Esse... O Mortis eu não uso tanto. Eu vou mexer com pouco. Pouco, 480. Show de bola. 480. Vai pra quanto? Será que dá? 800. Vamos lá. 800. Vai ficar com quanto? 1.250? 1.300 e pouco. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Vamos deixar aqui já no nível 9 pra pegar o Poder Estrela. Então aqui falta o Poder Estrela. Do El Primo, do Pouco, do Rico e também agora do nosso Spike. E a gente tem pra melhorar aqui dois brawlers apenas, que são aqui Barley e também o nosso Mortis. Vamos lá. Agora a gente vai abrir as caixas aqui, ó. Vamos... Opa, loja tá aqui, meu brother. Loja tá aqui, cara. Vamos lá. Primeiro essa caixinha aqui de 49 gemas. Vamos comprar ela aqui, ó. Show de bola. Vamos ver se chega algum Poder Estrela. 582 de ouro. Muito bom, cara. Mais duplicador de fichas. Beleza. E aqui, meu brother, essa de 60 também. Vamos comprar essa parada aqui, cara. Show de bola. 383 de ouro. E também aqui mais dois tickets e mais duplicador de fichas e mais gemas. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. E a gente comprou tudo que tinha que comprar aqui. Eu vou aproveitar essas 239 caixas aqui. Eu não vou abrir. Essa aqui eu vou deixar já lá pro nosso Eugênio. Deixa essa aqui pro Eugênio. Eu vou abrir essas duas aqui. Vamos abrir essas duas caixas aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. 154 de ouro. E show de bola. Show de bola. Vamos lá. Mais uma caixa grande aqui pra gente ver se vem alguma coisa. 175 de ouro. Beleza. Show de bola. Show de bola. Show de bola. E a gente ficou com 1300 de ouro. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tá com o nosso Barley no nível 7, né? Então vamos aqui, Barley. Gastar 800 aqui e colocar ele no nível 8. Show de bola. Barley no nível 8. Agora a gente fica com 500 de ouro, cara. Olha só como ficou o estado da nossa conta, cara. Nossa conta está quase, 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 quase maximizada aqui, cara. Então nos falta é o Primo Poco Rico e também aqui o Spike, poder estrela desses quatro Brawlers aqui. E eu tenho mais dois Brawlers ainda pra conseguir ouro pra atualizar. Eu poderia até abrir umas caixas aqui, mas eu quero deixar bastante caixas dessa normal pra conseguir pegar o Eugênio, cara. Então quanto mais caixas eu juntar aqui, melhor. E provavelmente ele vai lançar pras próximas semanas. Então é interessante que eu junte essas caixas aqui. E se possível, se aparecer alguma oferta especial, eu vou comprar alguma oferta especial aqui pra ver se a gente consegue maximizar ou pelo menos deixar esses Brawlers aqui perto do máximo, né, cara? Muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. E isso vai me ajudar, obviamente, a conseguir aí a minha meta no Brawl Stars. A minha meta no Brawl Stars é 500 troféus com cada personagem. Essa é a minha meta, cara. Depois que eu cheguei nessa meta, pra mim tá tranquilo. E qualquer coisa além disso já é lucro demais, velho. É lucro demais. Tô aqui tentando colocar os personagens no 300, mas tá difícil. Por exemplo, aqui alguns personagens que eu não jogo tanto. O Poco, o Rico, eu não jogo tanto. Aí tem aqui o Mortis, que eu não jogo quase nada com Mortis. Aí tem agora também aqui o Spike, que eu jogo razoavelmente com ele. A Tara, eu também jogo um pouco com ela aqui. Então esses personagens são personagens que me faltam aqui pra colocar pro 300. E é uma das coisas que eu vou fazer aqui para os próximos vídeos com vocês, beleza? Vamos fazer o seguinte, meus amigos. Eu vou abrir 9 caixas com vocês aqui. Eu tenho um negócio no coração que, sei lá, cara. 9 caixas, vamos lá. 9 caixas é o que eu vou abrir com os caras aqui. Nossa, 48 de ouro é muito pouco. Abri uma. Vamos lá, 9 caixinhas só. 9 caixinhas pra gente ver. Nossa, tá vindo nada de ouro isso aqui, hein, cara? Deus do céu. Vamos lá. Vamos mais lá. Mais uma caixinha aqui, vai lá. 54 de ouro. Não tá vindo nada isso aqui, cara. Vamos ver aqui. 47. Show de bola. O seguinte, a gente tá com 600. Eu vou pegar 1.200 de ouro. Quando eu conseguir 1.200 de ouro, a gente para de abrir as caixas, cara. A gente conseguir 1.248. A gente vai abrir bastante caixa aqui, velho. Caramba, cara. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Vamos lá. 62. Show de bola. Olha, 200 de duplicador. Ó, 997. Mais 72 aqui. Vamos lá. Mais 55 aqui. Mais 66 aqui. Vamos aqui, vamos aqui. 110 aqui. E aqui a gente tá com 1.300. Ó, beleza. Abri 3 caixas a mais. Então a gente ficou com 227 caixas aqui. Já tem 1.300 de ouro. E a gente vem aqui e coloca mais um Brawler para o nível 9, mano. Já vamos finalizar essa parada aqui, né? Colocar no nível 9. E é isso aí. Agora só me falta atualizar o Mortis. Mais um Mortis a gente deixa pra depois. E fica faltando aqui poder estrela. É o Primo, Barley, Poco, Rico e também o Spike pra gente ficar com essa conta maximizada. Beleza? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí. Fui.